Existe uma Assembleia, uma belíssima Assembleia, que o nosso interior... Cadê o interior? Levanta a mão! Olha lá! Capital! Grande São Paulo! É, parece que o povo do interior tá com o interior melhor, né, não é sério? Não é uma briga de interior versus capital, mas a perna tá melhor, né? Como dá, Lissé? Mais!